gravando ok boa noite pessoal tudo bem com vocês eu vou tentar iniciar minha câmera aqui acredito que isso dá uma sensação melhor né do que vocês ficarem só ouvindo a minha voz e não vê da onde a voz vem né acho que a imagem embora não seja assim né tão agradável mas acho que isso já ajuda um pouquinho na nessa distância e da web conferência bom então sejam bem-vindos boa noite obrigada pela presença de vocês nessa noite gelada como disse a Patrícia é o pessoal aí que é mais do norte acredito que não esteja com tanto frio né mas nós que estamos aqui mais do centro estamos passando um pouquinho de frio aqui nessa noite mas vamos aproveitar então para estudar né e para falar sobre literatura e ensino frio igual disse o Aldinei aqui bom pessoal então eu vou a ideia de que a nossa web conferência é foi de fazer um resumo dos conteúdos que foram apresentados durante o a disciplina né nos nos módulos da disciplina nas unidades é já direcionando vocês para prova né então a minha ideia é como se fosse a gente fosse fazer uma revisão na espécie de um resumo apresentar também algumas questões né de algumas unidades que eu não fiz vídeo né então a gente vai conversar um pouquinho a respeito do nosso conteúdo por que que a gente vai vai fazer esse resumo eu fiz um uma enquete aí com os meus orientandos de iretama né a respeito de que tipo de web vocês preferem né então eles me falaram geralmente vocês gostam bastante quando tem essa essa preparação para fazer a prova né então por isso já já pensei né nessa fazer nesse formato até por que vocês não acontecer setem um com bastante coisas para para fazer para organizar nas próximas semanas e só para explicar para vocês a minha ideia de prova quando eu montei a disciplina era diferente porque quando eu montei a disciplina nós estávamos ainda no período pré-pandemia eu terminei de enviar né de montar o conteúdo logo nas primeiras semanas da pandemia nas primeiras semanas da quarentena é e a nós ainda nos naquela época tínhamos esperança de que a quarentena ia durar 15 dias no máximo né um mês a gente ainda tava otimista naquela época não tinha ideia da proporção que isso ia tomar aqui no Brasil é então por isso é a minha ideia de prova que era fazer a apresentação dos dos das sequências didáticas das oficinas que eu pedi para vocês fazerem lá no na última unidade do da disciplina caiu por terra porque não foi possível nós fazermos as aulas presenciais as viagens e aí acabou que eu então preparei para vocês fazer uma prova tradicional que é acredito que a prova que vocês fazem aí normalmente que é aquela prova com perguntas objetivas e perguntas discursivas a respeito do conteúdo daqui a pouquinho eu vou abrir espaço para vocês fazerem me fazerem questões a respeito da prova então eu vou abrir esse espaço aí para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem é agora nesse momento eu vou vou passar aqui para a minha apresentação vai durar mais ou menos uns 30 minutos talvez um pouquinho menos e aí eu já abro espaço para vocês perguntarem pode ser eu acho que sim né é então tá é deixa eu passar aqui o slide espero que vocês estejam enxergando aí né é no primeiro na primeira unidade na unidade número um nós tivemos então a apresentação de dois textos vocês devem ter percebido que a minha intenção quando eu propus o material dessa disciplina foi de trazer para vocês algumas orientações algumas ideias algumas discussões que fossem que fossem um pouquinho mais práticas do que normalmente a gente é ficar só discutindo teoria então a única unidade que ela é bem teórica mesmo é a unidade número um em que eu trago para vocês eu propus para vocês então a gente tem uma discussão porque eu não entendi Viviane se desliga teu microfone agora sim obrigada Viviane então na primeira unidade a gente teve então a essa discussão um pouquinho mais teórica né com o texto do Antônio Cândido né como vocês já devem saber aí estou no último período já né o Cândido é praticamente o nosso rei aí da da literatura né então ele tem muitos textos que são seminais que são textos importantíssimos né para gente compreender literatura e esse texto ele falava sobre a literatura como formação do homem né então o texto é número esse texto número um esse texto do Antônio Cândido trazia para gente alguns questionamentos então toda a minha ideia quando eu pensei nas nos textos era instigar vocês a pensarem muito mais do que trazer respostas era fazer com que vocês refletissem a respeito do do ensino de literatura até porque é não existem fórmulas prontas embora a gente tenha lá o Rio do Cosson com a sua sequência básica depois a sua sequência expandida nós não temos uma fórmula pronta porque a educação você é estar numa sala de aula né você é trabalhar né com os alunos você trabalhar ensinar literatura é algo muito pessoal que vai depender muito do estilo do professor que vocês vão se tornar cada um de nós tem um estilo e embora às vezes a gente tente adotar o estilo de outro professor isso nem sempre dá certo né a gente tem que né trabalhar com as nossas características é e além disso a gente precisa levar em consideração o contexto da turma que é importantíssimo né a gente levar esse contexto da turma senão a gente não consegue se aproximar dessa turma então aqui a gente tem né nesse texto alguns questionamentos que são importantes né o Antônio Cândido ele ele nos propõe que a literatura é fundamental para a formação do homem né até porque é ele fala né que que o contato com a ficção o contato com a literatura o contato com diferentes tipos de textos enriquecem e transformam o sujeito nós temos inclusive num outro texto do Antônio Cândido que é muito complementar a literatura desse é um texto em que ele fala que a literatura é um direito do homem inclusive se vocês procurarem no YouTube não sei se vocês já tiveram acesso mas vocês procurarem no YouTube vocês vão ver alguns vídeos algumas entrevistas do Antônio Cândido em que ele fala justamente isso ele fala que é uma pessoa que não tem o direito de ter acesso à literatura é uma pessoa que está sofrendo uma violência porque ele fala que a literatura as artes isso é o que nos enriquece e é isso que dá sentido à vida né a maneira como a gente vai ler o mundo depende das nossas referências inclusive isso é uma coisa que eu gosto de falar muito com os meus alunos do ensino médio os alunos que eu já tive também na graduação que essa bagagem que a gente vai montando durante a vida começou uma malinha mesmo né então uma bagagem que a gente carrega uma maletinha e a gente vai colocando ali todas as coisas que nós consumimos né e esse consumo eu digo é esse consumo de arte né esse consumo de livros o que a gente o que a gente o que a gente leu o que a gente assistiu as músicas que a gente ouviu né todas todas essas referências a gente vai colocando nessa bagagem e é isso que vai nos constituir é isso que vai nos enriquecer que vai nos transformar né porque nós podemos a partir disso é ter talvez uma visão de mundo mais ampla que saia um pouco do nosso olhar para o próprio umbigo que a gente consiga a partir disso ter uma visão mais ampla mais empática né mais crítica do mundo né então é esse texto esse primeiro texto a ideia dele era justamente fomentar essa discussão fomentar essa reflexão da parte de de vocês espero que tenha alcançado esse objetivo é segundo texto era da mãe da Marisa Lajolo que é uma grande pesquisadora é do ensino de literatura e também uma grande escritora de literatura né ela tem uns textos aí bem famosos na literatura infantil é em que e nessa nesse texto nesse capítulo que eu que eu deixei lá para vocês lerem a gente tem então é uma discussão né de como despertar esse prazer da leitura né ela pergunta para gente ali se a leitura é prazer ou obrigação quando a gente impõe para o aluno para aquele livro na sala de aula que é também o nosso trabalho enquanto professor forçar né fazer com que aquele aluno leia a gente tentar de alguma forma fazer né com que com que aquilo que a nossa metodologia funcione é ela nos questiona né quais leituras que nós podemos ter por prazer e quais leituras que são obrigação qual é a diferença entre elas né e qual o papel dessa leitura em sala de aula né a partir disso a partir dessa discussão a partir partir desse entendimento é que o professor vai cumprir o seu papel tão fundamental e tão importante que é o de ser o incentivador da leitura né então ela fala para gente que o papel do professor na sala de aula é incentivar a leitura né e como nós vamos fazer isso depende muito da maneira como nós nos relacionamos com os livros né então alguns textos além do dela né mas alguns outros textos falavam que não tem como um professor querer que os seus alunos leiam se esse professor não é um leitor né então a gente precisa dar o nosso exemplo pessoal para os alunos né então a ideia assim da gente tem sempre ter um livro né levar para sala de aula um livro é da gente mostrar para o aluno que a gente lê né se interessar pelas leituras que o aluno faz porque muitas vezes a gente acaba deixando né negligenciando né as escolhas do aluno né então isso também é importante a gente conversar com os nossos alunos sobre literatura não só naquele âmbito do eu sou o professor e vou dizer o que você precisa ler e pronto acabou mas a gente conversar é trocar ideias né trocar figurinhas ali com os alunos né para entender o que eles estão lendo né contar o que a gente lê isso acaba tendo um efeito bem interessante ok então unidade 1 era a o objetivo dela era provocar esses questionamentos então aí você já vão é anotando né se quiserem anotando já quiserem ir pensando pensando em algumas perguntas a respeito de como isso vai ser proposto lá na hora da avaliação né então esses textos vão estar presentes na avaliação a unidade número da unidade número 2 é ela era é mais direcionada ao literário e a formação do leitor então aqui a gente tem tinha alguns textos né e também tinha um vídeo lá que a vídeo aula que eu disponibilizei para vocês onde nós fizemos então aí toda todo o percurso do literamento literário que é proposto pelo Rio do Cosson então a gente trabalhou trabalhou ali com a sequência básica né que é aquela proposta do Rio do Cosson de como trabalhar com literatura em sala de aula né que é a grande pergunta porque afinal de contas se se discute se discute se discute se discute né mas e na prática como é que faz então a gente tem aqui esse modelo essa metodologia que o esse o autor né que o Rio do Cosson nos propõe então é acredito que esse é o conteúdo ponto forte da disciplina se eu fosse dizer aí para vocês em relação a avaliação né o que aqui seria talvez algo que vocês precisam prestar precisam prestar atenção para avaliação eu diria que é esse conteúdo então tanto esse texto como a vídeo aula que eu falo a respeito desse que eu falo a respeito desse assunto a conseguir passar então aqui a gente tem a sequência básica do Cosson que é composta por quatro quatro etapas né então a gente tem a motivação a gente tem a introdução a gente tem a leitura e a gente tem a interpretação então são esses quatro passos para que eu consiga então trabalhar algumas obras né a maioria das obras ele coloca ali né que quase tudo pode ser trabalhado com esses quatro passos então aqui só para gente relembrar então né o passo número um o primeiro passo é o passo da passo da motivação então a motivação é a maneira como a gente prepara o aluno para entrar no mundo do texto né então nós temos aqui é não sei se vocês já ouviram falar de atividades de pré-leitura em algum outro momento do curso talvez lá nas preparações para o estágio não sei se vocês já começaram então a gente vai vai ter muito né essa essa terminologia ali na das atividades de pré-leitura então o que que a é a pré-leitura o que que é essa motivação né ele acaba sendo uma atividade pré-leitura porque a motivação é a forma como você vai preparar o seu aluno para entrar no mundo do texto então eu não posso chegar lá com memórias próximas de Brascubas e falar assim ó leio eu preciso fazer com que esse aluno se interesse por esse livro né então eu posso dar de repente né eu posso criar ali uma cena uma situação né fazer para eles uma pergunta é quem sabe até levar um outro texto que tem alguma relação com isso que não necessariamente seja é um texto literário né quem sabe lá uma uma reportagem que fale a respeito né de um assunto parecido alguma coisa nesse sentido então o o coção ele nos coloca aqui que essa motivação ela é né então essa construção de uma situação em que os alunos devem responder né um questionamento ou se posicionar diante de um tema então aqui eu não falo é necessariamente qual é o livro eu não falo é porque que eu tô fazendo essa pergunta eu chego na sala e faço esse questionamento ou eu né leva uma música alguma coisa que vá despertar ali o interesse do aluno mas ele não sabe muito bem para quê né então esse que é o o pulo do gato né porque ele vai pensar assim por que será que a professora tá perguntando isso mas por que será que a professora quer que eu que eu né pense sobre isso depois disso né depois que o aluno está motivado que está curioso acredito que esse passo da motivação é o passo de despertar a curiosidade e a gente sabe que aluno é curioso né é a gente como aluno é super curioso né eu sempre fui é então segundo passo é o passo da introdução né então depois que eu motivei depois que eu despertei ali né a curiosidade do aluno que que eu vou fazer eu vou então é apresentar para o aluno a obra eu vou apresentar vou apresentar o autor então eu posso por exemplo é como um passo aqui da introdução levar o próprio livro né que tem o quarto de despejo da carolina maria de jesus né posso levar o livro para o aluno tocar cheirar né é isso é legal né para ele ver quantas páginas tem ele tem muita curiosidade de saber quantas páginas tem os livros né então para ver quantas páginas tem se tem figurinha se que é ilustrado né então isso é legal aquele momento em que eu vou falar da obra e da importância da obra terceiro passo vou dar uma acelerada aqui que meu tempo tá acabando terceiro passo e então a leitura o rio do coção ele nos diz que a gente precisa criar estratégias de leitura em que a gente acompanhe essa leitura então esse acompanhamento pode ser tanto a leitura em sala de aula como pode vai ser a leitura em casa e você vai perguntando você vai questionando o aluno finalmente o quarto passo né o momento de perceber se o aluno leu ou não livro né aqui que você vai descobrir se ele leu o texto ou não né é em que a gente vai trabalhar então a construção de sentidos né então se vocês olharem lá o a vídeo aula que eu gravei para vocês vocês vão ver aqui esses quatro passos eu explico lá bem melhor ok depois disso né então nós fizemos toda essa conversa lá na na unidade 2 né unidade 2 e início da unidade 3 também e na unidade 3 é eu trago então para vocês algumas estratégias de leitura em sala de aula então foram aqueles vídeos é que eu deixei disponível lá para vocês verem em alguns exemplos né então a gente tem então a gente tem é alguns exemplos ali né de como fazer nessa leitura esse questionamento em sala sala de aula então a gente tem ali é a a discussão a respeito da importância de da leitura em sala de aula a importância de se ler com os alunos em voz alta especialmente lá no ensino fundamental né a leitura em grupo e a discussão coletiva sobre a obra isso é extremamente importante né fazer essa discussão coletiva sobre a obra quando a gente compartilha as nossas impressões a respeito de um livro às vezes a gente se surpreende porque às vezes a gente leu mas vocês devem saber que quando a gente lê quando a gente assiste um filme que quando a gente tem acesso algum alguma algum texto né a nós temos a tendência de olharmos para aquele texto a partir do nosso né a partir da nossa vivência das coisas que nós sabemos das coisas que nós conhecemos é inclusive até os nossos juntos enfim dos nossos julgamentos nossos preconceitos né a nossa nossa vivência quando a gente faz essa discussão coletiva é Maria conhecida acho que você tá com o microfone ligado quando a gente tem a discussão coletiva nós então temos a possibilidade de ter outras possibilidades outras visões de mundo né e isso é importante então nesse momento da da discussão né então por isso que a gente precisa fazer essa discussão em sala de aula e rende ótimas coisas rende coisas inclusive que a gente nem imaginou né e que os alunos mais atentos obviamente que nem todos né mas alguns alunos conseguem ter algumas sacadas muito interessantes e muito boas a respeito das obras quarta unidade que é o meu xodó porque tem o e-book que eu fiz é a um momento em que a gente vai então que eu propus para você pensar para vocês pensarem no ensino de literatura e obviamente que não só da literatura né como professores de português acredito que vão poder aplicar isso para outras coisas que é o uso das tecnologias de informação e comunicação é vocês faziam curso ea de né acho que eu não preciso nem falar da importância é disso né acho que não cabe eu aqui queria fazer uma justificativa né sobre a importância das tecnologias é das chiques né para vocês mas é nós estamos vivendo um momento em que se alguém tinha alguma dúvida sobre a importância sobre a possibilidade de uso sobre a inserção da das tecnologias da internet do celular do computador em sala de aula todas as dúvidas caíram por terra aí nesses últimos meses porque o que que tá acontecendo nós estamos dando aula online né e isso não é só para quem faz curso ea de isso é para todo mundo né seja na universidade seja no ensino médio seja no ensino fundamental né a gente tá tendo aulas é online né aulas remotas né que é uma terminologia que está sendo usada então acredito que quando essa pandemia passar não sabemos muito bem o que vai acontecer né nos próximos meses espero que que passe espero que a gente consiga voltar a uma certa normalidade das nossas vidas mas é acredito que a relação dos professores com a tecnologia vai ser outra e dos alunos também né porque até agora o que que nós fazíamos nós proibimos o uso do celular na sala de aula e hoje nós estamos dando aula pelo celular o aluno tá assistindo aula pelo celular como que vai ser essa volta é a minha grande pergunta é a minha grande dúvida como que vai ser como que a gente vai dosar né esse uso quando a gente voltar a ter aulas presenciais então aí né nesse e-book eu deixei alguns que algumas sugestões obviamente mas também alguns questionamentos né então como que nós professores podemos usar as tecnologias como aliadas nesse processo do letramento literário especialmente literatura e tecnologia que parece um casamento impossível né não parece que a gente pensa o que que é literatura então eu vou pegar meu livro eu vou sentar no lugar quietinho eu vou desligar o meu celular para eu conseguir focar aqui nessa leitura mas será que eu posso casar então a essa leitura com celular será que eu posso casar essa leitura com a internet como que eu vou fazer isso né como que eu vou utilizar a tecnologia é para desenvolver meus trabalhos e aí então né eu 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 trago duas grandes é vertentes né para vocês não sei se vertente a palavra certa mas são duas possibilidades né da gente pensar na tecnologia primeiro que a a tecnologia ela acaba fazendo com que a gente tenha acesso mais mais fácil aos livros deixa eu consigo achar aqui na equipagem é a gente pode ter acesso mais fácil aos livros acho que não tá aqui na minha mesa eu ia mostrar para vocês o meu leitor digital acho que eu deixei lá no outro cômodo mas a gente pode ter né o livro na palma das nossas mãos a hora que a gente quer né seja por um leitor digital que são aqueles aparelhos específicos para gente ler né então os aparelhos como o kindle né que eu tenho tem alguns outros de outras marcas que a gente baixa os livros e é um aparelho não tem luz né que é específico para ler não tem internet né é só tem o livro ali e é uma ideia bastante interessante ou o próprio celular né eu posso baixar um livro e pdf no celular e ler né eu posso ter acesso a livros que talvez eu não pudesse ter acesso sem a internet especialmente quando a gente gente pensa em cidades pequenas né um pouquinho mais distante mais complicado então o celular ele pode nos facilitar tanto nesse lado do acesso né me facilitar como também né no que diz respeito à própria ideia do que é literatura né literatura é só é esse livro de papel físico que tem sempre esse mesmo formato né sempre muito parecido ou ele pode ser textos publicar literatura também pode ser aqueles textos que estão publicados lá na rede social é no twitter né como nós apresentamos aí uma possibilidade né de twitteratura é mais né eu posso utilizar ali outras outros é formatos né formato de áudio né então será que isso é literatura também e a gente caminha né para essa discussão e uma discussão de que a literatura ela ela pode circular por diversos materialidade por diversas materialidades né que não apenas é a o papel né que acredito que em breve não sei né qual vai ser o futuro né então a gente tem aí toda uma discussão ecológica também né então talvez a gente tem um futuro diferente né daqui alguns anos a respeito disso então aqui né é nessa unidade 4 eu trouxe para vocês algumas possibilidades né de como a gente utilizar a as tecnologias então assim alguma das possibilidades é o próprio uso das redes sociais né então instagram facebook twitter agora a gente tem o tiktok né que é a nova febre dos adolescentes então também uma possibilidade para a gente desenvolver trabalhos voltando lá na outra questão da sequência básica trabalho de interpretação a gente pode é desenvolver utilizando essas essas redes sociais né então aquela quarta etapa lá a gente pode trabalhar aqui ou talvez na etapa da leitura a gente pode criar alguma coisa também aqui nesse sentido né então é podemos utilizar a gente tem vários aplicativos educacionais então se vocês procurarem aí vocês vão ver que tem muitos aplicativos temos muitos sites muitas ferramentas educacionais e educacionais e pedagógicas né voltadas para para desenvolvimento de atividades e também temos né possibilidade de produzir vídeos áudios né vídeo resenhas podcasts rádio novelas digitais né vídeos para para youtube né a gente tem uma infinidade de coisa que podemos produzir e também produzir gêneros textuais que são específicos para internet como a twitteratura que é aquele twitter feito lá em 200 e 40 240 é acho que 240 caracteres né que é o número lado de caracteres do twitter né então existem diversas possibilidades então é é algo também para vocês pensarem né algo para que vocês podem utilizar depois na sua prática nos seus tccs já tô vendo aqui aqui tem uma um comentário né é para os seus tccs né para o estágio né então tem muita coisa que vão poder utilizar a minha ideia era dar algumas ideias né para vocês a respeito da avaliação em si então assim todo esse conteúdo que eu falei todo esse resumo que eu falei até agora tudo isso vai cair na prova né então é não não sei muito bem como como são né acho que as questões são sorteadas né não sei muito bem como é que funciona quando eu trabalhei de tutora aqui da UAB eu lembro que existia um sorteio das questões mas enfim todo esse conteúdo vai cair na prova está lá né nas questões é vocês precisam então se preparar fazendo a leitura dos textos vocês precisam se preparar é assistindo os vídeos né então e acredito que se vocês fizeram as atividades vocês provavelmente passaram por todos esses textos e esses vídeos e a prova né então acabou sendo que a prova vai ser uma prova tradicional mesmo né então o que que é essa essa prova vai ter perguntas objetivas né então algumas perguntas lá de marca x né sobre o conteúdo e algumas perguntas discursivas então algumas algumas questões né que envolvem toda essa discussão que a gente fez não eram passíveis de serem transformadas numa pergunta objetiva a gente perderia muito né do do feeling dessa discussão então tem algumas perguntas objetivas também então para isso vocês para vocês se prepararem vocês precisam ler os textos ler o e-book assistir os vídeos e especialmente aí eu o spoiler que eu dou especialmente as vídeo aulas tá que é que são aqueles vídeos que eu gravei com as explicações então é isso é e agora eu abro aqui vou vou dar uma olhadinha no que eles estão comentando e abrir para as questões e aí vamos ver temos 42 alunos desliguei desligou é estou desenvolvendo desenvolvendo meu tcc com esse tema do uso do celular em sala de aula e não é fácil encontrar conteúdo disse a aline sim aline é bem difícil mesmo inclusive eu até quando eu pensei em escrever o e-book eu vou explicar para vocês da onde que surgiu a minha ideia do do e-book é além da formação em letras eu também sou jornalista né também tem formação em jornalismo já trabalhei nessa área então já dei aula também no curso de comunicação no curso de jornalismo da unicentro então essa 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 esse casamento aí né com esse tema sempre me sempre me interessou muito e aí durante um tempo eu fui tutora de uma pós em mídias na educação quero uma pós é interdisciplinar então tinha muita coisa lá de ciências né tinha muita coisa de física matemática e tinha algumas coisas na área do ensino também especificamente de literatura e tecnologia é bem complicado mesmo aline encontrar material é dá uma olhadinha nas referências do meu e-book acho que isso te ajuda também eu mandei também para você os textos lá não sei se você viu acho que também te ajuda é mas é um assunto bem interessante justamente por isso então olha isso que é o legal da pesquisa se tem pouca coisa publicada significa que é uma área em ascensão então talvez se você investir nisso o teu tcc pode se tornar uma referência para futuros pesquisadores né então isso é bem interessante invista nisso não desista Jéssica professora somente que atividade colaborativa é avaliativa e eu acho que a baseada em pesquisa é avaliativa sim as duas as duas são avaliativas tanto a atividade com a atividade colaborativa é atividade que vocês desenvolveram o plano de aula lá a oficina né o projeto de oficina ela é avaliativa e aquela que vocês vão produzir uma resenha que é é atividade baseada em pesquisa é avaliativa também é eu não lembro se eu coloquei mais algum outro fórum é mas eu acho que eram essas duas eu não lembro se eu coloquei mais alguma outra atividade mas eu acho que eram essas duas aí sim que tinham esse peso avaliativo então são essas duas atividades mais a prova se a gente tivesse tido a oportunidade a oportunidade de fazer as aulas é as aulas presenciais nós teríamos uma apresentação a minha minha ideia né quando eu pensei nessa atividade era fazer a apresentação que seria muito legal a gente compartilhar entre nós né as nossas nossos projetos mas aí não aí não deu certo a audinei perguntou minha atividade avaliativa fiz em forma de plano de aula está correta acredito que sim eu se seguir aqueles passos que eu coloquei lá no enunciado está correta sim porque o que que a oficina a oficina é um tem um plano de aula né também é uma oficina ela pode ser utilizada tanto na na aula né na aula aula né sou o professor dessa turma o ano inteiro vou lá e faço então numa etapa ali eu faço uma oficina planejo uma atividade em forma de oficina porque o que que a oficina qualquer diferença da oficina a oficina precisa ter uma atividade prática no fim tá então se a tua atividade se você fez lá o teu plano ali nesse plano tem um uma atividade prática no fim ela é uma uma oficina tá então eu posso tanto fazer nesse caráter regular aí do ensino é com as minhas turmas ou eu posso também propor uma oficina ali de algumas horas para uma semana de estudo alguma atividade extra que os alunos façam é se tem é o que o que caracteriza ela é ter uma atividade prática no fim a mariana professora e eu coloco meus meus óculos aqui professora na sua opinião qual é o maior desafio dos usos da do uso das novas tecnologias na sala de aula mariana são muitos desafios primeiramente porque acredito que não sei não sei qual é a a faixa etária de vocês mas geralmente nós professores é que somos professores agora nós fazemos parte dessa geração que migrou né então a gente teve uma educação lá extremamente tradicional livro nem tinha internet né eu nem sou tão velha assim gente mas quando eu era estudante não tinha internet na escola até tinha na escola mas era só uma secretaria né então a gente não usava internet então esse essa o fato da gente migrar né faz com que a gente não saiba muito bem como lidar com a tecnologia e eu acredito que um dos principais é desafios também é o fato de que a gente tá acostumado a pensar na tecnologia especialmente os adolescentes como entretenimento então por exemplo muitas vezes você você propõe uma atividade para os alunos usando o celular acaba que é o aluno é se perde se perde lá no no instagram se perde no whatsapp já vai para o twitter quando se vê ele não consegue focar na atividade porque que há muitos estímulos né ali na que nesse nesse nessa nesse caminho isso é óbvio que eu estou falando da minha experiência em escola particular em guarapuava né acredito que na escola pública acredito não né na escola pública certamente o grande desafio é o acesso né porque nem sempre o aluno tem um celular nem sempre a escola tem laboratório de informática que funciona os computadores agora as escolas têm internet né mas às vezes é muitas escolas né esse acesso às vezes não não dá certo né falha então esse acesso e isso é algo que a pandemia está evidenciando né porque acho que a grande questão aí dessa quarentena né desse ensino remoto é mostrar a escancarar a desigualdade de acesso à tecnologia que existe no Brasil enquanto a gente tem uma galera que está muito tranquila em casa com seu computador seu notebook sua internet super potente fazendo tudo possível né para para compensar esse tempo fora da sala de aula a gente tem gente aí e você já devem ter visto várias matérias né da menina que tem que subir no morro para pegar internet no interior para pegar a internet do vizinho é a pessoa que só tem um celular lá com a tela quebrada você não consegue visualizar então essa dificuldade de acesso acredito que ainda é um grande desafio vânia aprendizagem colaborativa é uma base para a prova que agora foi modificada não vânia não é a aprendizagem colaborativa é uma atividade né que a apresentação seria avaliação mas agora como a gente tem esse contexto e talvez a prova de vocês também ela fazia no polo né não sei se vocês vão fazer a prova no polo provavelmente não fazer em casa então a prova ela ficou outra coisa é outra coisa agora a prova é perguntas tradicionais objetivas discursivos tá a Celina tem que ser colocado o resultado da atividade não entendi a Celina pré tipo minha aula faria sobre o podcast utilizando o livro cortiço eu tenho que fazer um áudio sobre a história do livro ou do autor não a Celina não não precisa você precisa só colocar quais são os passos que você pretende seguir para desenvolver essa atividade tá um planejamento momento de como fazer atividade ou seja quanto mais detalhado esse planejamento tiver acredito que a sua nota será melhor seria bem legal mas seria bem legal se você conseguisse produzir né alguma coisa seria bem bacana inclusive até para e até pela experiência né de ver como é que funciona seria bem bem bacana a lourissi professora no e-book consta avaliativa somente a aprendizagem baseada em pesquisa não entendi lourissi e não entendi sua pergunta no e-book como assim no e-book Maria parecida Maria parecida professor o projeto de oficina será cobrado na avaliação como quesito conteúdo não não será é na avaliação vai vai na prova tem algumas questões relacionadas ao e-book relacionadas a prática relacionadas aos exemplos que eu dei mas é nenhuma não vai ter uma questão é a crítica sua pergunta seja essa vai ter uma questão e que você vai em que todo mundo vai escrever o resumo do seu projeto acho que é isso que você quis saber né não 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 necessariamente então vai ter várias várias tem várias questões na prova que falam a respeito da do e-book né e do assunto que está no e-book no assunto que está é que vocês acionaram nas conteúdos que vocês acionaram para construir o projeto da oficina mas não está na prova como conteúdo o Jefferson o Jefferson falou uma coisa bem interessante aqui sou professor da rede pública de uma cidade pequena e é bem isso mesmo estou encontrando muitas dificuldades para que minhas aulas cheguem aos meus alunos Jefferson acredito é acredito muito em você é porque é bem complicado mesmo inclusive é essa discussão existiu até em nível da graduação a Unicentro é relutou bastante para para fazer as aulas em modalidade remota como agora começou a ser feita por conta disso porque é bem complicado a gente sabe infelizmente dependendo não sei de qual região que você é daqui do estado do Paraná mas a gente sabe que há regiões do estado do Paraná que nós estamos no centro-oeste que é uma região bem pobre que inclusive eu estava vendo uma uma reportagem uma discussão que para muitas crianças a escola é o lugar onde elas fazem a única refeição diária então a gente ainda está infelizmente a gente ainda está nesse nível da discussão então existe uma disparidade muito grande então enquanto nós estamos aqui discutindo estratégias de literatura né estratégias de como fazer os alunos lerem de como enfim né levar né essas novidades tecnológicas né para incentivar a gente ainda tem realmente essa situação bem complicada de falta de acesso de falta de material de falta de inclusive né às vezes até falta comida né para muita gente então é uma realidade verdade temos que infelizmente a gente tem que conviver com essa realidade e tentar fazer de tudo para que isso mude e a educação serve para isso como professora eu sou muito é acredito muito que a educação é a única possibilidade que existe para gente mudar essa realidade aí né então estamos como professores e futuros professores talvez a gente esteja fazendo uma partezinha que parece tão pequenininha mas que é tão importante Aline pois é a pandemia veio nos fazer refletir mais uma vez sobre a desigualdade social no nosso país exato às vezes a gente esquece dela né quando a gente está devendo dar bolha eu digo que muitas vezes a gente vive em uma bolha né e a gente acaba esquecendo do que está no lado né então a pandemia a pandemia realmente fez a gente ver muitas coisas que a gente não queria ver que a gente estava deixando de lado é triste mas também é importante que bom que nós estamos vendo e que isso nos incomode bastante eu acredito que isso é importante que a gente se senta muito incomodado com essa situação para a gente tentar fazer alguma coisa né professora a Débora perguntou professora o celular para os alunos é uma tecnologia para diversão eles dispersam rapidamente esse ano eles terão aquisição de esse ano eles terão aquisição de conhecimento olha Débora é uma questão bastante intrigante acredito que tudo depende né talvez talvez a pandemia seja aí um passo para que eles mudem essa percepção quem sabe né é enquanto professores estamos fazendo tudo para que eles consigam adquirir conhecimento né espero que dê certo acredito que sim existe muita gente comprometida muita gente preocupada é e quem sabe isso seja a o pontapé inicial para que o celular o computador não sejam vistos só como entretenimento entretenimento é importante mas que que eles possam utilizar isso para algo melhor Nádia no sistema Nádia não entendi peraí deixa eu abaixar aqui no sistema prof já não entendi de novo Lores 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 desculpe na matéria Ah você tá falando que nos tá já me perdi tá Nádia no mudo aba notas consta somente avaliação como avaliação a resenha crítica que estranho Nádia eu vou eu vou anotar aqui e vou entrar em contato com a coordenação pedagógica porque é para as era para as duas atividades serem avaliativas sim tá então pode ser que esteja tem algum erro lá eu vou dar uma olhadinha a Cássia deu boa noite foi dormir tá offline a Maria Aparecida a realidade do Jefferson é a minha parcialmente exemplo pais de cidade pais da cidade é tranquilo agora os pais do interior pagam preço alto por dar por conta da tecnologia não chegar Exatamente né especialmente que nós temos uma área rural bastante grande né nossa região ela bem rural é uma um com uma algo que complica mas né por isso que a gente pode então é voltando né para o nosso tema né dessas atividades que eu propus a gente é precisa encontrar estratégias para diminuir essa essa disparidade de acesso então utilizar o que tem na escola é utilizar a internet da escola acredito que isso ajuda e é um e é e é algo importante que a gente faz né então se o aluno ele não tem acesso em casa pelo menos na escola ele vai ter né ele vai ter alguma atividade que ele vai aprender usar aquilo né ele vai aprender usar aquele celular para fazer alguma coisa diferente né para fazer uma atividade então acredito que é um papel importante a gente desempenha também para diminuir essa disparidade né quando possível e obviamente né pessoal como eu falei a gente sempre precisa levar em consideração o contexto dos nossos alunos né toda atividade que a gente vai fazer de ensino nós precisamos considerar quem são os nossos alunos né com quem nós estamos dialogando por isso que o papel do professor muitas vezes é e também ele ele não é só passar conteúdo né a gente precisa conversar com os alunos conhecê-los então é um é algo muito complexo né vamos pensar que a nossa profissão é algo bastante é ela precisa integrar várias várias áreas né várias ações ações Maria Aparecida disse é muito triste viver ainda essa realidade no Brasil concordo a Angelina professora acredito que o nosso colega quis dizer é que para nós na sua disciplina só uma atividade está constando como um apariativo ok eu vou dar uma olhadinha lá ver o que que tá acontecendo talvez o que pode ter acontecido que como eu tinha planejado fazer o o seminário né nas aulas presenciais pode ser que aí que tenha acontecido o erro mas foi bom que vocês me falaram que eu vou dar uma olhadinha lá a Maria Aparecida agora é o momento de lutarmos para a realidade da escola pública ser melhorada sim Maria Aparecida precisamos lutar muito pela escola pública e o aprendizado chegar com sucesso na casa dos nossos alunos humildes financeiramente isso é verdade a gente precisa fazer nosso desempenhar nosso papel aí é e dela continua aqui quando falamos educação para todos de verdade é para todos e não parcialmente de fato sim e aí a gente tem até a questão do Enem agora né discussão que o Enem teve toda uma enquete pedindo para que o Enem fosse em maio e foi marcado para janeiro não sabemos quando as escolas vão voltar a ter aulas presenciais né aqui no Paraná hoje teve uma entrevista do ratinho falando que provavelmente isso não vai acontecer antes de setembro então é uma questão bem complicada a Cássia não foi dormir tá aqui o celular está ruim prof como vai ficar a atividade em que não tem o fórum de discussão para colocar e postar a atividade não entendi não entendi tem uma que é envio de tem uma que é fórum tem uma que é envio de arquivo né tá eu vou eu vou vou ver vou ver eu vou ver como que tá essa questão da atividade gente é não sabia que tava tendo esse problema Suzana boa noite prof o meu também na aba de nota somente atividade baseada em pesquisa e avaliativa então o fórum também seria era para ser Viviane estão anexados na mesma unidade as atividades em primeiro a resenha e abaixo a resposta colaborativa pode ser também talvez depois eu converso com os tutores e vejo como que está isso lá vou tentar entrar aqui também depois e ver como isso está estruturado daí qualquer coisa também eu mando uma mensagem para vocês ou mando lá no Moodle mesmo ou através dos tutores Aline é parecida nossa profissão é modificadora bom na minha opinião as dificuldades fazem parte do caminho e de todo o caminho independente de onde estamos sim Aline a gente tem que ser um pouco idealista para ser professor né então é uma profissão que nos exige isso para a gente ser bom professor é depende do que tipo de trabalho que a gente quer desempenhar né então é a gente tem um papel bem importante mesmo então vamos dar o nosso melhor sempre exato concordo com você plenamente e tento aí todos os dias pensar isso né acredito que vocês também pelas conversas pelo empenho que eu vejo nas atividades ok a Cássia sumiu de novo apareceu Maria parecida foi muito produtivo nosso diálogo professora o tempo para avaliação é muito curto disse a Lúcia Joana eu concordo com você Lúcia mas infelizmente vocês devem saber que em novembro vocês se formam então por isso tem esse tempo curto mesmo né é infelizmente não é algo que eu possa mudar se eu pudesse eu deixaria mais tempo para você fazer atividade mais tempo para o TCC também né tá bem apertadinho mas é algo que depende aí da burocracia da enfim tem todo um sistema por trás disso que vocês nem imaginam né então é bem complicado todo mundo concordando aí né com a Lúcia a Celina se não teremos estágio ai isso já não sei daí não é da minha alçada mas acredito que vocês vão ter alguma vai ser pensado em alguma estratégia para vocês fazerem o estágio ai provavelmente os professores os coordenadores vão entrar em contato com vocês avaliação deve ser de 60 minutos boa noite temos um tempo curto mesmo uma hora para avaliação é curto tudo curto eu só quero viver deixa o estágio para o ano que vem ok opa acho que eu cliquei em alguma coisa errada aqui ah tá gente essa parte da da burocracia é complicada mesmo é mas vocês já estão no quarto ano já estão acostumados com isso é bom pessoal vocês tem mais alguma dúvida a respeito do conteúdo é das questões alguma alguma questão relacionado ao ao conteúdo da disciplina tudo tranquilo tudo tranquilo alguma dúvida eu vou volte o slide da leitura leitura de texto qual que é será Débora esse ah claro é depois eu mando para vocês a Celina é gente então é isso é caso vocês não caso vocês tenham mais alguma dúvida então né nosso tempo já está quase acabando a aula está sendo gravada sim é se vocês quiserem eu posso enviar os slides também mas como vai ficar gravado no YouTube não sei se é necessário mas posso enviar para os tutores de vocês muito obrigada pela aula um grande aprendizado que bom que você gostou Mariana fico bem feliz é Maria parecida estão com então conteúdo o conteúdo é o que a gente falou aqui durante toda a nossa conversa então todos os textos né é tudo que a gente estudou aí nesse período Jefferson foi um prazer te ouvir nessa noite a Jéssica dizendo que foi boa a aula é ótima a Celina também muito obrigada gente fico feliz que vocês tenham gostado é espero que a gente se encontre aí é o ano que vem como colegas é vocês já formados trabalhando para a gente continuar essa discussão essa conversa gosto gosto muito assim gostei muito da de trabalhar com essa disciplina com vocês estou gostando muito de orientar os TCCs também acho que é uma experiência bem interessante obrigada gente abraço para vocês então e qualquer dúvida é pode me mandar mensagem lá que bom boa noite gente deнов eu 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 eu